Vamos começar com Pedaços. O sol vai entrar, pega você, defende do sol. O sol vai entrar, pega você, defende do sol. Repare se os sentidos vão se abrir. Começa a ver cores e coisas, se pinte, se pegue de folha, a história azul, seu olhar. E tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. Acalve o sangue que perde, seus trinta pecados enterrem. O sol vai entrar, pega você, defende do sol. Repare se os sentidos vão se abrir. A mente, a voz e o corpo, defesa estar de acordo. Materialize a presença, das coisas tão raras. Transfira o objeto, respire a calma. O sol vai entrar, pega você, defende do sol. O sol vai entrar, pega você, defende do sol. O sol vai entrar, pega você, defende do sol. Desclarar o objeto, respira você, defende do sol. Quando comer um A mente, a voz do corpo, precisa estar de acordo Materialize a presença das coisas tão raras Respira o atento, respira a calma A mente, a voz do corpo, precisa estar de acordo E a voz do corpo, precisa estar de acordo A voz do corpo, precisa estar de acordo A voz do corpo, precisa estar de acordo A voz do corpo, precisa estar de acordo